Depois de descobrir a farsa de Cláudio, Marlene decide passar o Natal sozinha, em um restaurante a sua altura. Assista agora. 3 horas para o Natal Ai, que coisa mais linda essa rua coberta. Já pensou se a minha rua lá na vila fosse assim? Ai, não, melhor não. Melhor não que o seu Zé dá um jeito de morar aqui embaixo. Se fazer um camelódromo no primeiro dia, não pode. É só coisa fina, loja fina, tudo fino. Impressionante que eu ganhei a promoção para passar o Natal aqui e o gasto que eu gastaria para ir para Dubai. Se eu for fazer tudo que eu tenho vontade de fazer aqui, eu vou passar 40 Natal pagando esse Natal. Ai, ai, mas Marlene, isso só acontece uma vez na vida. E a vida é uma só. Eu vou sim escolher um restaurante maravilhoso para eu passar o Natal comigo mesma. Ah, sorry, querida. Marlene, que surpresa agradabilíssima, querida. Suponho que viesse fazer tuas compras de Natal em Gramado, é claro. Pois é, guria. Na verdade, o que aconteceu foi que eu ganhei uma promoção. Sim, sim, querida. Para fazer compras em Gramado, basta apenas a disposição e o cartão de crédito, não é mesmo? Não, eu tava... E tem que gastar mesmo, não adianta. Guria, falando em gastar, tu poderia me indicar o restaurante mais caro aqui de Gramado? Essa sensação de Europa que tem Gramado faz a gente se jogar de corpo e alma no consumidor. Meu Deus, essa louca não para de falar. Ah, que louca. Bom, a sorte dela é que é minha única amiga rica, né? Se não fosse isso, eu ia passar o Natal dentro da boca dela com o tapa que eu ia dar. Mas, minha apresada, desculpe a minha indelicadeza. Estou tão empolgada com as compras que acabei não te deixando falar. Tudo bem, querida? É... Eu queria ver se tu não quer passar a noite de Natal comigo. Desculpe, Marlene, quase não te escuto. Deve ser o murmurar dos transiuntes da região. É que deve ser tu passar o Natal comigo. Como, querida? Não te entendi. Tu quer passar o Natal comigo? Ah, tu também vais pra Aspen. Aspen? Não, a promoção não falava nada de Aspen. Como, querida? Não te entendi. Não, Maristela. Passar o Natal aqui mesmo, em Gramado, onde a gente já tá, né? Mas, este ano será impossível, querida. Pois, minha família decidiu passar o Natal em Aspen. Eu, que não me contive, vim aqui fazer umas compras em Gramado. Antes de ir, logo estarei embarcando em meu jatinho para lá. Além do mais, não seria de bom tom, pois eu estou acompanhada. Eu teria de consultar a minha convidada. Não, só me fala quem é que eu converso. Essa é a tua rica companhia? Oi, Marlene. Tudo bem? Tudo, Nair. Tudo derrotado, destruído, amarfanhado. Mas eu me nego a dizer de quem é a culpa. Oi, não entendi. Esse que é o problema, Nair. Tu nunca entende nada, só que eu já entendi. Entendi que tu veio aqui pra acabar com o meu Natal só porque tu ficou com inveja, que eu não te convidei e agora tu não vai conhecer Gramado. Mas é que meio que eu tô em Gramado, né, Marlene? Ah, só que isso não importa, Nair. O que importa é que tu veio estragar o meu Natal. Na verdade, eu só pedi o pão, mas daí ela quis me trazer. Daí eu vim, né? Mas se eu tô te atrapalhando, se tu quiser, eu vou embora também. Que maravilha de encontro, não é mesmo? Marlene, descobri que Nair passaria a ceia de Natal sozinha. Fiquei tocada e decidi trazê-la para que conhecesse um pouco da vida bastada de Gramado. Nair, querida, acredito que esqueceste uma de minhas compras na loja. Nair anda tão distraída. Acredita que ontem ela esqueceu o Lulu na Pet. Lulu é meu Lulu da Pomerânia. Inclusive, depois de Aspen, eu e minha família iremos para a Pomerânia. Sabe como chamam o Lulu na Pomerânia na Pomerânia? Chamam apenas de Lulu. Super engraçado. Ah, pois é, Marlene. A Maristela foi muito gentil comigo e me trouxe para Gramado para conhecer. É, pelo visto ela estava precisando de um burrinho de carga, né, Nair? Ai, desculpa, eu não entendi, Marlene. Nair, querida, precisamos que você tenha mais atenção com as minhas compras. Mas, Marlene, como eu ia te dizendo? Olha, eu admito que eu tive sorte, mas a sorte do pobre, ela vai até ali. Que foi eu ganhar uma promoção para passar o maior Natal da minha vida. E tudo que podia dar errado, dá errado. Ai, eu não sei o que seria de mim se não fosse eu mesma. Aquela nojenta da Sueli me fazendo desfeita. A invejosa da Nair, que deu um jeito de limpar a Gramado para me esfregar na cara. E a Maristela que só quer saber de Aspen. O que eu sei de Aspen? O que eu nunca nem falei com Aspiano? Não sei nem como é que se chama essa gente. Aí o Cláudio, ainda quase caí no papo dele, que ele é um carro que parece que não pega. Ai, era para ser a noite feliz, mas eles deram um jeito, eles invocaram de estragar o meu Natal. É quase meia-noite e eu não tenho nem onde passar o Natal. Isso não é exatamente o que eu chamo de uma noite feliz. E agora? Será que tudo está perdido? Quem mais a Marlene vai encontrar na Cidade Luz? Oi? Tudo? Não perca amanhã no penúltimo episódio. Adiós. 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 Adiós.